O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Deixa eu trabalhar! O que foi? Não fosse possível! O que foi, o que foi? O que foi? O que é que é? O que é que é que é que é? Você quer o que? Deixa eu descaminhar. Você quer o que? Vem aqui, porque eu não posso tomar um selote em pé. Vou. Você foi? Você foi? Ei! Você foi. Você deixa eu não trabalhar não, é menino! Você deixa eu costurar não, é? Você deixa eu não trabalhar? Hein? Você quer eu trabalhar não, é menino! O meu Deus! Já deixa eu trabalhar. Hein? Vai trabalhar aqui. Venha. Sobe. Venha. Sobe. Sobem, 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 aê, vou deixar eu trabalhar, não, menino, hein, vou deixar eu trabalhar, não, é, um montador muito bonito, vou deixar eu trabalhar, que foi, que foi, sim, sim.